É, boa tarde pessoal, aqui é o Jorge, aí ó, filmando os peixes, ele tá limpando os peixes, nós pegamos mais de 200 quilos, isso não é história de pescador, não, não, pegamos mais de 200 quilos, ele tá, ó, uma espada, né, isso aí, isso aí pra ele é fichinha, entendeu, aí ó, já limpou, não sei como que já limpou, mas já limpou, ali é uma bicuda, uma bicuda, viu, isso, olha lá, olha como que é rápido, muito rápido, olha, muito rápido, isso, olha, olha, já limpou, já limpou, já limpou, quem tá falando atrás de mim aqui é um tal de Frank, esse Frank aqui tem história pra contar, viu, Hugo Jones, Hugo Jones, faixa preta, beleza, esse peixe aí, qual é o peixe, qual é o peixe? É um enxobo, um enxobo, isso, quem pegou esse enxobo foi eu, é, isso, vai pro meu canal, o Jorge, beleza, uma espada, a espada maior que pegou foi eu, de 3 quilos, pegou na espada? Isso, olha, é muito rápido, muito rápido. Tudo os grandes ele pegou, isso, esse é o olhete, é outra, olhete, olhete, não, pô, é o olhete, é o olhete. Ó o menino que pode pegar um grande, isso, muito rápido, olha, aí, aí, muito rápido, olha aí. Olha o vermelho. Esse vermelho é o meu, esse foi o que eu peguei, esse foi o que eu peguei. Esse foi o que eu peguei, aí, esse foi o que eu peguei, o primeiro, isso, aí, beleza. Olha o Marimba, olha a torcida, ó, é, Pereira, Perió, Dino, é, Sandrinho, Danilo, o Elton tá ali de baixo cruzado, não pode ir pra baixo cruzado, o Alencar tá de costa, esse aqui é o Frank, esse aqui é o principal da história. O senhor Domézio, o senhor Domézio, o senhor Domézio, o senhor Domézio, aí, Hugo, senhor Domézio, falou que no bar dele não vai nem vender mais Domézio, aqui não tem não, senhor, aí, dá lá, ele não vai comprar. Ele bebe tudo, se eu tivesse agora, eu tava fudindo, ia tomar tudo. Olha, e outra coisa, na próxima, na próxima pesca, se o Perióz não vier, eu não venho, ele é o principal, esse aqui é o Perióz, isso aí, isso, mataram a sogra dele, mas ela tá viva. Não, mataram não, cara, mataram de mentira, mas ela tá viva. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. E ali é o Pereira, o Pereira, o tio do Elton. Cabeça de gamela. Pode ir no mente. O chefe dos camisetas. Quem pegou os menor? Pereira, Pereira, Pereira. É isso aí, Pereira, a humildade é onde vale tudo, a humildade vale tudo, isso. Quem fala que pega o maior, é o maior mentiroso. Esse preche aí cresce mais, Jorge, que é isso aí? Se Deus quiser, cresce, mas se não quiser... Esse aí não cresce. Ele crescia, né? Não, eu digo o que tá lá embaixo, os parentes dele. Graças a Deus, nós sobrevivemos 24 horas de pesca e estamos vivos aqui. Mais ou menos a 100 metros da terra. Nós estamos em alto mar ainda. Quem cair aqui que souber nadar, sobrevive. Quem não souber, já era. E eu sou o primeiro a morrer. Você nada igual um martelo sem carro? Esse aqui é o Jorge. Esse é o experiente. Ele pega o martelo e pega o carro. É isso aí. Pessoal, eu vou finalizar aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Mas vou continuar o vídeo em outra etapa, beleza? Curte e compartilha aí. Beleza, é isso aí. Alex, JDS. Falou, um abraço. E aí E aí E aí